Qual a sequência para a gente trazer os objetos na hora da missa? Assim que se iniciar o apertório, já podemos buscar o primeiro objeto. O primeiro objeto é o cálice. A gente traz ele e entrega aqui ao palco. Quando o palco estiver distribuindo o corporal, o altar e o caderno das torres no altar, a gente traz o segundo objeto. O segundo objeto é a âmbula. Lembrando que a gente só está em âmbula se ele for utilizar as tochas da âmbula nessa missa. Porque pode acontecer de utilizar as tochas que já estão consagradas aqui em Sagrado. Então, caso a gente tenha a óxia de Sagrado, a gente traz as âmbulas com as tochas e coloca aqui sobre o corporal. Após trazendo as tochas, a gente traz o próximo objeto. O próximo objeto será as carnitas. A gente vem, se aproxima e espera. A gente não coloca o altar. A gente entrega primeiro uma base, a gente coloca dentro do cálice. Depois a gente entrega a água, a gente coloca dentro do cálice. E depois a gente se retira, trazendo as galetas. Após o padre trazendo algumas orações dentro do cálice, a gente traz o próximo objeto. É o lavabo. A gente estende esse paninho aqui na mão e se vê uma fazenda é assim. Quando chega, o padre vai colocar as mãos. Ele coloca as mãos e a gente levanta a água nos seus dedos. Falando na ponteira. Depois, ele pega o paninho, desculpa as suas mãos e a gente retorna. E depois, ele pega o paninho, desculpa as suas mãos e a gente levanta a água nos seus dedos.